Hello everyone, eu sou a Poliana Landim, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra gravar um vlog, que vocês não acreditam, a gente tá em Londres de helicóptero. Meu Deus. E ainda a gente vai encontrar fãs. É, tem umas fãs nossas vieram aqui encontrar a gente. Olha que lindas. Elas são muito fofinhas. Elas só fizeram presente e cartinhas, gente. Elas fizeram cartinhas, na verdade é um cartaz. Então, a desculpa. É quatro pessoas. A desculpa, a gente tem as melhores fãs da vida. E daqui a pouco a gente vai andar de helicóptero. E elas vão enfrentar o hoverboard delas pra gente. Elas têm hoverboard. Gente, essa é a Thaís. Oi. A Isadora. E a Gabi. E olha os três hoverboards. E elas têm hoverboard e elas vão ensinar a gente. Ai, Jesus. Elas vão ensinar a gente a andar. Não calma, tá ligado. Elas vieram aqui na recepção dos H e eu conheci a gente, vocês acreditam? Ai, como que eu lembro isso aqui? Assim, ó. Se eu usar aqui, eu segurar alguma coisa. Ai, euanse eu pudesse. Ai, 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 eu tôClppa. Ai, eu ando pai na chuveira. Vai, ai, ai. Ai, ai. Ai, tu não quer... Vai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai vc, ai. Ai, ai, ai. Gente, agora a gente vai ter que ir pro passeio de helicóptero A gente vai ter que se despedir delas Mas amanhã elas vão voltar aqui pra gente brincar mais um pouco, né? Combinado? Tomara que eu não saia o tom Eu já falei, amanhã eu vou pular a almofada na roda da vida Estamos indo Nós vamos andar de helicóptero Cara, eu vou andar de helicóptero, eu ainda não estou crendo nisso Eu tô com medo Cara, eu tô com medo de você morrer Olha lá, estão preparando pra gente ir Ai, que divas Cara, que eu gostei Olha isso Caraca Esse hotel Zagaia é maravilhoso Até passeio de helicóptero Até passeio de helicóptero Sabe o que é isso? Então, a gente está indo fazer o passeio Gente, estou chocada Gente, a gente está tão feliz que a Golden Air está disponibilizando esse passeio pra gente Tipo, muito Obrigada, Golden Air Lindo, lindo, maravilhoso Já estamos indo pra lá É emocionante Ai, gente Gente, eu estou muito... Ai, tremendo Ai, que aflição Ai 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 Não, 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 não. Gente, que sensação estranha Cara, viajar de avião é totalmente diferente disso aqui Totalmente, totalmente diferente de andar de avião Cara, é mágico A gente está a quantos metros do chão agora? 50 metros 150 metros do chão 2 metros Fábio Tchau, tchau, tchau. Olha o rio formoso Muito lindo Você ouviu o formoso onde o pessoal faz boia-cross Foi onde a gente fez boia-cross Tem vídeo aqui no canal Tem umas quietas aqui no canal Gente, tá super inquilinado isso aqui, não tá? Ai, parece que vai cair Parece que vai cair Cara, maravilhoso, maravilhoso A gente tá olhando, andando naquela estrada A gente não tem noção Do tanto de área verde que tem aqui, sério Tem muita, muita área verde Aí esse menor é o rio formodinho E esse é o ponto maior é o rio formoso Aqui é um ponto, e o tempo tá bem estreito Aí depois vai olhar Olha isso A gente tá tipo de ponta cabeça Como estão as coisas aí? Tá gostando? Oi! Olha lá o aeroporto Vamos chegando Já estamos descendo desde agora Fofocando, né? Fofocando, né? Estamos descendo agora Ai, negotinho de medo Quase lá, quase lá Quase lá, quase lá Quase lá Cara, muito para, muito para Ui, tá quase encostando Ui, tá quase encostando Vamos descer, 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 descer Pronto! Prontinho Aê! Prontinho Eu adorei ver os rios. As piscinas, agora que eu percebi, são pequenininhas. Cadê os tamizinhos? Adorei ver os rios. Tipo, a gente vê os rios, nossa, é muito lindo. Maravilhoso. Adorei. A gente vai andando pelas estradas, a gente não imagina o quão bonito é o lugar que a gente está. Mas é muito bonito. Verdade. Que nem fala o cidade. Bonito, porque é bonito. Hoje a Fábio está. Ela está inspirada, ela está inspirada hoje, entendeu? Eu queria agradecer muito a Golden Air, que disponibilizou esse passeio para a gente. Foi maravilhoso o Golden Air, a gente amou. E para quem quiser fazer esse passeio, tem tipo, três tipos de passeio, um é maior que o outro, tem três preços diferentes, né? E é muito bom, vocês não têm noção do quão bom é. Muito bom. Que legal, os caras adoram e querem fazer de novo. Gente, eu queria agradecer também o Jean, que foi nosso piloto. Curado. Muito bom, super de confiança. Não deixou a gente nervosa, não botou medo da gente, obrigada, tá? Imagina. E eu vou deixar o e-mail dele aqui embaixo, na caixa de descrição, se alguém quiser entrar em contato com ele. Maravilha, claro. Beleza? Tá bom, obrigada, Jean. Tchau, gente. Tchau. Prazer. Imagina, o prazer foi meu. Tchau. Tchau, tchau. Chegamos aqui no hotel já. E, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu amei esse passeio, sério mesmo. Foi muito bom. Adorei. Uma sensação, assim, extremamente diferente daqui. Eu nunca tinha passado por isso. Muito bom. Adorei. Maravilhoso. Muito bom. E espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar like no vídeo, me adicionar nas minhas redes sociais e se inscrever no canal, tá? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.